E hoje, já que nós temos o Azures como adversário, a gente já tem um companheiro do querido estado do Paraná, não é? Lembrando que uma parte da minha família mora em Ponta Grossa, os meus pais moraram em Ponta Grossa por 38 anos. Eu não sou paranaense, eu sou paulistano, todos os meus irmãos, nós nascemos em São Paulo, mas o meu pai é paranaense. E tem um vínculo muito grande, eu perdi um irmão muito precocemente, perdi a minha avó e perdi meu pai, todos eles na cidade de Ponta Grossa, então o vínculo com o estado do Paraná é muito grande. E eu já estou com um companheiro, que é o Clédson O'Goni. Cara, é muito bom a gente conhecer os companheiros de outros estados, é uma alegria a gente ter informação. Meu irmão, bom dia, como é que você está? Eu quero te agradecer demais você conceder essa entrevista para a gente, um dia depois de sabermos que o adversário do Botafogo será o Azures. Meu companheiro de rádio, como é que você está? Tudo bem, meu irmão? Muito bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite, falo aqui de Pato Branco. Fico lisonjeado pelo convite, certamente, vamos ter outras resenhas também. E eu digo mais aqui de Pato Branco, a gente também está afoito e também por um primeiro contato, vindo de Ribeirão Preto. Tenho um carinho muito grande pela cidade, uma cidade muito linda, onde acompanho o futebol do comercial e também do Botafogo. Muitas vezes posso estar longe, mas acompanho também. Obrigado pelo convite. Maravilha, obrigado a você, porque você estava trabalhando exatamente no momento em que o Azures, eu comentava aqui, que o Azures apresentou hoje o seu elenco para a disputa do Paranaense e também para a Copa do Brasil. E essa apresentação, como é que foi? Quem que é o treinador do Azures, Clédson? O treinador do Azures é o Celso Martins. Tem passagem por Vasco da Gama, Botafogo e também Flamengo. Nas divisões de base, sim, ele pegou o Azures em 2021, ele foi auxiliar técnico do Azures no ano passado e por meados de setembro foi efetivado como técnico do Azures para a temporada 2022. Bem, e o elenco que foi apresentado aí, tem bons jogadores? Tem novidades nesse elenco que foi apresentado agora de manhã? Você quer... Já podemos fazer um barulho já de começo? O programa é seu. Faça o barulho que você quiser. Eu acredito que tenha corintianos na mesa ouvindo também o programa da W Sports. Fabrício Woyer, que foi muito pretendido por várias equipes quando ele era jogador ainda do Corinthians, será jogador do Azures para a temporada 2022. O que é isso? Repete aí a informação, porque tem corintiano aqui que deu aquela esticada de avestruz no pescoço. Fabrício Woyer, um jogadorzaço aí que passou na categoria de base do Corinthians, será jogador do Azures para a temporada 2022. E também, e também, o goleiro Caio Allen, que o ano passado fez uma boa temporada pelo Mirassol aí em São Paulo também. O Caio Tenório, que também lateral direito, que se eu não estou enganado, passou pelo Mirassol no ano passado, é jogador do Vasco da Gama, está imprensado ao Azures, também irá jogar no Azures para a temporada 2022. Rapaz, é... Caio Fabrício, Caio Tenório, não é? Jogadores com... Caio Tenório, bom jogador, Rocha. Desculpa eu ter uma opção aí, mas o Caio Tenório passou pelo Vasco, enfim, ele tem categoria de base do Vasco, fez 20 jogos em 2020, não é aquele jogador que foi lá e não fez muitos jogos, não. Ano passado fez 13 jogos no Vasco, muitos jogadores do Azures investindo forte. Primeiramente, um abraço para o Cleidson aí também, é um prazer estar falando com você. Muito legal, muitas informações boas, o Azures está montando um time forte, né? Um time que vem investindo forte no Paranaense. Não à toa, ano passado já fez uma bela campanha no Paranaense, terminando na quinta, colocação geral. E aí eu queria do Gledson, né? Que papo bom, que papo bacana. O torcedor do Botafogo já está conhecendo, o torcedor do Botafogo está ouvindo o Clédson, viu Clédson? E aí o Azures trazendo esse jogador aqui, olha para o time do Botafogo, ainda não tem nenhum medalhão, não tem nada, mas vamos em frente. Como é que surge o Azures? Ele é um time muito jovem e ele é da cidade de Mamoleiro, é isso, né? É, então assim, o CT do Azures, o Azures fica em Marmeleiro, é aproximadamente 80 quilômetros de Pato Branco. O Azures é um clube empresa 100%, com a ProLive do Rio de Janeiro e tudo mais. Seu presidente é o Robson Ramos e também o vice-presidente é o Pedro Weber. Com isso tem seus gestores, como que a gente pode colocar assim dentro do futebol, aquelas pessoas por trás. Tem o Marcelo do Real Madrid, também é um cara que é o patrono e que faz a levada também, não vindo a explanar sua vinda também o Azures, não. Mas ele é um cara que coloca, vamos dizer assim, que ajuda financeiramente. Tem outros nomes? Tem. Tem outros nomes, são cinco nomes que são os caras dentro do Azures. Mas eu tenho mais uma questão e dentro disso o Azures vindo para Pato Branco. Pato Branco, como funciona? Pato Branco até 1993 teve time na primeira divisão do Campeonato Paranaense e depois foi aquele declível lá embaixo. Teve certos altos e baixos, segunda divisão, terceira divisão, mas não voltando mais como Pato Branco Esporte Clube. E vindo o Azures desde 2020, já em 2020 campeão da segunda divisão e 2021 quinto lugar no Campeonato Paranaense e já pegou aquela vaga para a Copa do Brasil também, pelo Atalense ser campeão da Sul-Americana, abrindo essa quinta vaga para o Azures. Mas, um detalhe, o Azures tem seu semblante de construção. O Azures tem já também um clube em Portugal, outros braços também abrindo sobre o mundo do futebol que a gente sabe que é um mundo aí que a gente conhece. Tem várias estradas também. E eu tenho um outro nome aí no elenco do Azures, a hora que você quiser aí eu coloco em um nome aí, ó, que jogou o Campeonato Brasileiro ano passado. Opa, então nós já temos aqui, ó, o Caio Tenório, o Fabrício, o Caio Allan e tem mais um. Conta aí pra gente, quem é esse? Toda a janela, até eu fiz a pergunta pra ele na apresentação agora há pouco, toda a janela, ele tava com o nome vinculado em algum clube brasileiro. O Cabeça de Alha, segundo volante, ele estava, ele é jogador aí da base do esporte, mas teve no Internacional também, não teve uma passagem tão brilhante no Internacional, mas é o nome que todos os clubes aí estavam, estão no mercado, gostam e desse estilo de jogador. O Richelli. O Richelli é um bom jogador também, eu acho, o Richelli tem 30 anos. Eu não vou falar, viu, eu não vou falar, Clédio, o que o meu repórter e comentarista aqui, o João, quando você falou Richelli, ainda bem que o microfone dele tava fechado, porque ele falou um palavrão, abre as três telas pra mim, Vini, pra gente conversar os três, a gente vai, vai, porque aí a gente se vê nas três telas. Ele falou um palavrão que eu não posso falar aqui e logo em seguida o palavrão, ele falou, puta jogador esse, é isso, João? Richelli é bom jogador, Rocha, tava no Atlético Goianiense, pra você ter uma ideia, enfim, passou por lá também, fez dois gols, passou pelo esporte, Inter de Porto Alegre em 2019. É um cara que fez uma carreira muito grande no esporte de Recife, experiente, 30 anos, pra volante, é um baita de um jogador o Richelli. É assim, eu coloco muita esperança nesse atleta, se viesse pra cá, a gente acha que ele iria elogiar muito a contratação do Richelli. Olha só, ele passou do 2011 a 2018 no esporte, depois ele foi pro Inter de Porto Alegre, depois ele foi pro Atlético Goianiense, além de ter voltado pro esporte. Ou seja, é um cara que tá disputando Série A, Série B de Campeonato Brasileiro já há muitos anos, tá num nível acima. E agora chegou o Azulis pra contratar o Richelli, que é um baita do jogador. Então nós já temos aí o Caio Tenório, o Fabrício Oia, do Corinthians, Caio Alain e o Richelli. Vou te contar o negócio, você tá assustando nós aqui, viu? Você tem mais uma bomba dessa aí ou não? Porque você tá, vou te contar, você tá metralhando aí, hein? Pelo amor de Deus. Tem mais, além do Richelli, tem mais outra aí, não? Clédson? Eu posso explanar por posição o elenco? Tudo que a gente precisaria, né? Mas eu vou fazer o seguinte, você fica comigo dois minutos e meio, só pra você tomar uma aguinha. Como é que tá seu tempo? Tá legal? Tá bacana? Tô tranquilo, tô no estúdio, entro também a meio-dia, ó, meio-dia e cinco ao vivo também, mas tá tranquilo, não tem problema. Te libero antes, é só dois minutos, eu vou encurtar o break pra você tomar uma aguinha aí. E tá tendo uma repercussão, uma audiência bem legal, tudo sobre o Azuris. Pra quem ontem, ao ter o nome do Azuris enfrentando o Botafogo, achou que ia pegar um time desconhecido, hein, João? O time do Azuris é muito novo, né? Mas já tá com várias contratações, vários jogadores de renome. Vem forte, vem financeiramente forte o Azuris pra essa temporada, tudo indica. Olha, com exclusividade as informações da W Sports, exclusividade total de informações sobre o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Nós estamos falando muito porque são mais de duas décadas sem Copa do Brasil. É um rápido intervalo, dois minutos pra gente tomar uma aguinha e a gente volta já já com o nosso companheiro, dando um show de informações, brilhante comunicador da cidade de Pato Branco. Limpe lente, limpe lente, limpe lente, limpe lente, limpe lente, limpe lente. Limpe lente, limpeza profunda, hidratação, desinfecção e muito mais proteção no cuidado com suas lentes de contato. Pra cuidar bem dos seus olhos. Limpe lente, Vita Medic. AgriMac Pneus Balau, há quase 70 anos em Ribeirão, cuidando da sua obra ou reforma com atendimento personalizado. Entrega rápido e o melhor preço da região, sempre com produtos de qualidade. Na Balau você encontra tudo para a sua construção, desde tábuas, formas e compensados, pisos laminados e vinílicos, telhas, uma linha incrível em portas e fechaduras super modernas, forros para teto, além de tudo em gesso para drywall. Balau, do início ao acabamento, tradição que vai muito além de madeiras. Estamos de volta, o Zé Balbino. Rocha, deixa eu falar, se estivesse jogando bem, esses jogadores, não estariam no time do Pato Branco, igual o Botafogo, ou pior, não sei, hein? O que importa hoje é isso aqui, se te pagar o salário do cara ele vai. O Zé, com o Botafogo querendo pagar 13, 14 mil reais de salário, você não vai ter jogador dessa estampa não, cara. Então assim, os caras do Azul estão pagando. Então aí, meu irmão, é dinheiro. Ah, o Botafogo é um clube centenário, né? O BFC, não o BSA, né? Porque hoje é o BSA. Meu, se o time do Azul, mesmo jovem do jeito que é, tá pagando o que o cara quer, meu irmão, o cara vai para o Azul, o cara não quer saber de tradição, ele quer receber em dia, receber o que ele gostaria de receber. Cleto, vamos mudar. Ah, obrigado por você ter esperado, muito obrigado. Vamos dar uma olhada então, como é que é a estrutura desse time. Eu quero te parabenizar, porque você é um baita de um comunicador, você fala muito fácil, hein? Você é repórter e narrador ou sou repórter? Eu sou repórter, narrador não ainda, não tenho todo esse gabarito ainda, mas um dia eu chego lá, não tem problema. São anos aí dentro. Pensa nisso, que você fala muito bem suas palavras, você fala muito bem, hein? Você tem uma oratória perfeita. Então já pensa nisso aí a curto e médio prazo. Vamos lá com essa base oficial do Azul para o Paranaense e para a Copa do Brasil, Clédson. Dentro disso, o Azul vindo com o seu elenco. Os goleiros Matheus, do Juventude, vindo do Juventude do Rio Grande do Sul. O Calão, já comentamos aí, do Mirasol. E o Jonathan, vindo do Rio Grande do Sul, do Inter de Lages. Também os defensores. O Kevin, vindo do CSA. O Williams Bahia, vindo do Náutico, do Pernambuco. O Caio Tenor, que já comentamos. Aí ficou a base do ano passado. A defesa, praticamente inteira, ficando do ano passado. O Igor Bosseu, lateral direito. O Salazar, ex-Paranaclube, ficando também para a temporada. É o capitão da equipe. E o Guarapuava, também outro zagueiro. Vindo também o Saulo. Vindo também da equipe do Manu Ari. De Manaus mesmo. Vindo lá de cima. Essas apostas que as equipes têm também. Com o Gabriel Forneri, vindo do Atlético Paranaense, também. Aí o meio campo, ficando do ano passado, já remanescendo. O Fábio, ex-Ipiranga, também, já remanescendo em 2021. O Nathan, também, jogou o ano passado. Também o Heverson, ex-Ipiranga. Ele foi campeão pelo Pato Branco Esporte Clube em 2009. Voltando a Pato Branco, nesse ano de 2022. O Richene, que a gente já comentou. O Leonardo, do Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. E o Fabrício Royer, que a gente já comentou também. Os atacantes. O Lucas Vieira, que estava no Juventude, que é remanescente também de 2021. O Rony. O Rony. Ele vem do Brasil de pelota. Jogou a Série B o ano passado. O Rosenberg, vindo da Ferroviária do Ceará. Fez um bom campeonato no ano passado, também, na Série C, se eu não estou enganado. O Matheus Guimarães, vindo da Ponte Preta. Um atacante de beirada e muito bom jogador também. O Wellington, vindo do Atibaia. O Juan. O Juan, ele está no scout como no Grêmio. Do Grêmio e do Porto Alegre. Só que ele é jogador do Azulis. Ele estava emprestado no Campeonato Brasileiro 2021. E retorna ao Azulis também. Vindo também do Nova Mutum. O José. E daí os meninos da base, que são o Christian e o Felipe. Muito bem, olha. Muito bem. Vai ser um belo desafio. Um belo desafio. Pois não, João. Não, eu tinha interesse mesmo. Eu queria perguntar para o Creidson. Qual que é o objetivo do Azulis hoje? Como que o time se vê? Afinal de contas, um time nascido em 2018. Já está numa Série D de Campeonato Brasileiro. Já conquistou uma quinta melhor campanha num Campeonato Paranaense. Acabou eliminado nas quartas de final pelo Operário. E agora vai disputar uma Copa do Brasil em um espaço curtíssimo de história. Esse time é para manter essa alavancagem, essa subida tão rápida assim. Para logo chegar numa Série C, numa Série B. Ou você acha que... Enfim, como é que está a montagem? Como é que está esse elenco? Não o elenco em si, mas as pessoas que estão investindo. É para continuar subindo tão rápido dessa maneira? O Cleidson, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Luverdense. O Luverdense veio, subiu, disputou Campeonatos Maiores, Série B, Copa do Brasil. E depois deu uma abaixada na bola. O que você vê do Azuris em relação a isso? Vocês podem preenitar o que eu estou falando agora. Não leve por surpreso daqui uns dias, que a gente não sabe esses dias quando será. O Marcelo, lateral esquerdo, vira jogar no Azuris. Ponto. O objetivo do Azuris, até o presidente Robson Ramos, agora na apresentação, agora cedo, comentou sobre a pergunta parecida que o João está fazendo. O Azuris 2030, o objetivo do Azuris é estar na Série B do Campeonato Brasileiro e fazendo o trampolim para a primeira divisão. Não é a curto prazo. A gente sabe que tem essa necessidade de trabalhar dia após dia. O Azuris tem um CT de quase sete campos. Já está com o objetivo de mais campos também no Azuris. O Azuris tem em torno de 80 funcionários, com atletas e funcionários no CT em Marbeleiro, CT Graalha Azul, vindo a ficar no cenário do futebol. Em questão de estádios, a gente sabe que o time joga os estádios pioneiros hoje. Um estádio, até certo ponto, acanhado, um estádio que tem uma parte só de arquibancada. Como é que você vê? O Azuris tem uma projeção também de ter o seu próprio estádio, construir um estádio maior ou ainda não? O Azuris tem um... Eu posso explanar que o Azuris tem um caixa. Um caixa. O Azuris tem o objetivo de fazer um CT primeiramente em Pato Branco. O estádio Os Pioneiros, ele é uma aliança da cidade de Pato Branco com o poder público também. Já exploro que o poder público já nos passou também, que dia 28 tem a finalização da licitação, até o dia 20 de fevereiro está com mais arquibancadas no estádio, para até 9 mil pessoas no estádio. É um estádio alcanhado, sim, mas é um caos. A torcida de Pato Branco, ela é apaixonada. Só para passar assim rapidinho, enquanto nós estávamos dentro da coletiva, já tinha pessoas dentro da torcida com ingressos para o Azuris, que será dia 28 de janeiro. Bom, mais alguma pergunta, João? Bom, olha, sensacional. Eu só queria... Você falou que o dinheiro vem de investidores. Vem somente de investidores. Quantos investidores são? Se eu me lembro, você me falou cinco, entre eles o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. As empresas investem, não é? Tem alguma empresa, um grupo de empresa, além dos investidores, que investem na empresa ou o dinheiro vem só dos investidores? Clédson. Tem os seus jogadores, como os clubes na camisa, tudo certinho, e também os investidores, que são os cinco, as pessoas que fazem. E pode aproveitar quem é uma participação do jogador para o cenário do projeto do Azuris? Cara, eu quero muito agradecer, foi muito rica a sua participação conosco, esclareceu. Temos a base do time, quais são os projetos, o que o Azuris está desenhando para o futuro. Nós vamos estar aí, com certeza a WSports vai estar aí. Vamos almoçar junto aí em Pato Branco. Me diz uma coisa, aquele narrador do pênalti aí de Pato Branco, narra futebol aí ou ele já parou? Aquele do Zezinho? É o do Zezinho, do pênalti. Infelizmente, ele não está mais entre nós. O ano passado, o Covid foi ele, infelizmente ele está... Que saudoso, mas não está mais entre nós. Querido, muito obrigado. Nós vamos falando mais vezes, eu me coloco à sua disposição para os boletins aí para a sua rádio também. Não é? O João Vitor também. Então, muito obrigado. Foi muito rica a sua participação para a gente conhecer bem mais o adversário do Botafogo. Parabéns, você é um baita de um comunicador, fala muito bem, fala fácil. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e dê um abraço aos companheiros da sua rádio aí na cidade de Pato Branco, tá bom? Muito obrigado, Clédson. Obrigado ao Wilson, obrigado ao João, ao Vinícius também. Agradeço a oportunidade de mostrar meu trabalho também. A gente sabe que dentro da comunicação, às vezes, tem os pernas, infelizmente acontece, mas o que tem a disposição, não importa a hora, o momento. Só para finalizar do Azulis, o semblante do Azulis não é o profissional. O Azulis, o principal pontapé do Azulis é a base. O Azulis tem futebol da base desde lá do sub-9, sub-10, sub-11, sub-13. Esse é o semblante. Faturar, mas também revelar. Boa. Obrigado, meu irmão. Uma semana abençoada para você aí, Pato Branco, tá bom? Obrigado a todos. A WSports, se precisar, o amigo Clédson O'Doni está aberto a vocês. Obrigado, querido. Obrigado mesmo de coração. Uma semana abençoada. Obrigado. Obrigado.